O presidente da Ucrânia fez um alerta nesta terça-feira sobre a retórica pró-Rússia na Europa. Volodymyr Zelensky discursou perante o parlamento alemão, onde seu pronunciamento foi boicotado pela maioria dos deputados do partido de extrema-direita, a AFD, e do partido de esquerda radical, o BSW. Para as duas legendas, as eleições europeias de domingo foram um sucesso. A AFD ficou em segundo lugar, com cerca de 16% dos votos, enquanto o recentemente criado BSW ultrapassou os 6%. A situação me parece perigosa, não especialmente para a Ucrânia, porque já estamos em um momento delicado, estamos em guerra. Mas os eslogans radicais pró-Rússia são perigosos para os países europeus. Zelensky está em Berlim para uma conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia. Em seguida, o presidente ucraniano vai participar da cúpula dos líderes do G7 na Itália. Ele ainda vai viajar para a Suíça para discursar na Conferência de Paz na Ucrânia, que será realizada este fim de semana. O encontro reunirá mais de 90 países e organizações, mas sem a presença da Rússia e da China.